Alguma vez você já viu um anúncio na internet dizendo Economize até 40% na sua conta de luz Pois é, nas últimas semanas eu também vi centenas desses anúncios Daí eu resolvi comprar dois modelos desses economizadores E testar na prática se isso economiza mesmo O primeiro modelo é esse aqui Já o segundo, bom, o segundo é o que sobrou dele, né? Quer ver o que aconteceu com isso? Assista o vídeo até o final Esse primeiro modelo aqui, ele é portátil Eu paguei 53 reais nele comprando na internet Segundo o manual do fabricante, basta conectá-lo a qualquer tomada Em casa, e ele aí já começa a economizar Mas aí você me pergunta André, como é que ele consegue fazer essa mágica? Bom, ainda segundo o fabricante, ele é um redutor de energia inteligente Que elimina a energia reativa consumida da rede elétrica Capaz de diminuir entre 5% e 40% no consumo de energia elétrica Mentira! Tá, mas então vamos começar então os testes De acordo com a promessa de economia de energia assim Bom, a primeira coisa, a gente sabe que o consumo de energia elétrica Se dá através da multiplicação da potência Pela hora de utilização dos equipamentos, pelo tempo, certo? Consumo é potência vezes o tempo E para nosso teste nós vamos utilizar esse wattímetro Esse cara aqui, ó, vai nos dar a potência gasta no circuito E também vai nos mostrar aí a corrente que vai estar nesse circuito Primeiro, vamos simular o uso de uma misteira e um liquidificador juntos Pois são dois equipamentos muito utilizados em uma casa Vamos medir a potência e a corrente que os dois gastam juntos, olha só Bom, e a potência medida nesse primeiro momento aqui Ainda sem o economizador, ou seja, no uso normal É 0,77 kW ou 770 watts E a corrente encontrada no mesmo circuito, no mesmo caso É 6.68 amperes Guardem isso aí Agora nós vamos conectar o primeiro economizador no mesmo circuito aí Lembrando que o liquidificador é uma carga indutiva E produz potência reativa A mesma potência que os fabricantes afirmam que o economizador é capaz de eliminar E que é isso que traz economia na conta de luz Vamos então para o teste E a potência medida agora com o economizador conectado no circuito É 0,78 kW, ou seja, 780 watts E a corrente encontrada foi de 6,73 amperes Pois é, na verdade, aumentou um pouco a potência e também a corrente Logo, não tem nenhuma economia de energia usando esse primeiro economizador aqui Agora então vamos realizar o mesmo teste com o outro economizador Esse economizador aqui dá foda Eu também comprei pela internet e paguei o valor de R$78 E ele promete uma economia de 30% na conta de luz Nesse caso aqui, tá vendo? Ele tá conectado aqui ao nosso circuito O LED dele tá aceso E tudo funcionando, a potência medida é de 0,78 kW Ou seja, 780 watts E a corrente encontrada foi de 6,74 amperes E mais uma vez, houve um aumento tanto na potência quanto na corrente Mas isso já era de se esperar Afinal, esses equipamentos aqui se comportam como uma carga Enfim, esse economizador de energia aqui, o número 2 que a gente testou Também não traz nenhuma economia comprovada na prática, né? Agora eu quero que vocês analisem o comparativo das três medições registradas Olha só A primeira foto, sem nenhum economizador conectado A potência era de 0,77 kW e a corrente 6,68 amperes A segunda foto, com o economizador número 1, aquele da tomada Ele nos mostrou uma potência de 0,78 kW e a corrente de 6,73 amperes E a terceira foto, com o economizador preto, que vem com cabo A potência de 0,78 kW e a corrente de 6,74 amperes Tá provado na prática, então, que houve um aumento de consumo de 10 watts E um acréscimo de corrente de 0,05 a 0,06 amperes Usando esses tais economizadores Nossa, André, então tá visto que isso é uma farsa pra enganar as pessoas leigas Infelizmente, sim, pessoal E o que me deixa mais chateado é ver a quantidade desses dispositivos aqui, ó Que foram vendidos pela internet aí nos últimos anos Recentemente, nós recebemos de um seguidor Um vídeo em que um desses especialistas Afirma que desligar a geladeira fará você economizar muitos dinheiros Isso, palavra dele, né? É? Pra economizar energia ele desliga o preço Isso, o nosso seguidor ficou na dúvida Será que isso é verdade? Será que isso não é? Será que economiza mesmo? Bom, eu confesso pra vocês Pra responder essa dúvida, eu pensei muito antes de vir fazer esse vídeo Afinal, os testes que eu vou mostrar aqui Eles podem gerar um certo mimimi na turma aí Mas acredite, quem quiser Até eu me surpreendi com alguns resultados que a gente encontrou Porque não foi bem o que eu esperava mesmo, não Bom, pra realizar esse teste Nós compramos este medidor de potência Que é um aparelho bastante simples Ele nos informa a tensão da rede, né? A corrente instantânea que tá sendo consumida A potência instantânea e principalmente a potência acumulada Que é justamente o dado que a gente precisa pra analisar no nosso teste Tá, André, mas como é que vai funcionar então a metodologia desses testes aí que você vai fazer? Primeiro nós vamos aferir o consumo durante um dia inteirinho da nossa geladeira aqui na empresa Nós vamos começar a medir 8 horas da manhã e ver o consumo da geladeira até no outro dia de manhã Às 8 horas novamente, ou seja, vai ser um período de 24 horas E a gente vai anotar esse resultado Depois de zerarmos aí o consumo acumulado do dia anterior, né? Do primeiro teste Nós vamos aferir o consumo novamente iniciando o nosso teste às 8 da manhã E desligando essa geladeira aí às 21 horas da noite, só que do mesmo dia Então a gente vai deixar ela ligada a metade do tempo, 12 horas, tá? E por fim a gente vai deixar a geladeira desligada até no outro dia E no outro dia de manhã, às 8 horas da manhã, nós deixaremos ela ligada mais uma vez 24 horas Pra ver quanto que ela vai consumir a mais ou a menos, ou se o consumo vai ser o mesmo Do primeiro teste que ficou 24 horas ligado, tá bom? Lógico que após coletar todos esses dados, nós vamos ter que fazer algumas continhas básicas E transformar isso em grana pra ficar mais claro, tá bom? Vamos ver então como é que foi a ligação do nosso equipamento através de um diagrama Nós vamos ligar o multimedidor em paralelo com a nossa carga Que nesse caso é a geladeira O transformador de corrente, o TC, ele vem junto com o nosso aparelho Então a gente coloca ele no condutor de fase, tá? Essa pecinha que fará a leitura da nossa corrente aqui, tá bom? Vamos então ao resultado dos nossos testes aí Ligamos o equipamento em nossa geladeira no dia 23 do 2 às 7 e 58 da manhã No outro dia 24 do 2, desconectamos o medidor às 7 e 55 da manhã Reparem que o consumo acumulado nessas 24 horas foi de 675 watts hora Então vamos às nossas contas Se em um dia a nossa geladeira consumiu 675 watts hora Em 30 dias ela tende a consumir 675 vezes 30 Que dá 20.250 watts hora ou 20,25 quilowatts hora Aqui em BH, o quilowat da bandeira amarela Se a amiga tá cobrando aí pra gente quase um real Por incrível que pareça, tá? Um real E no fim do mês, então, nossa geladeira consumindo 20 quilowatts Vai gastar uma média de 20 reais, tá bom? Lembrando que a nossa geladeira é nova, daqui a pouco eu falo mais sobre isso Mas vamos continuar com o nosso teste No mesmo dia, 24 do 2, nós zeramos o consumo acumulado E reiniciamos o nosso teste às 7 e 58 da manhã Deixamos aí o dia correr, né? Por 12 horas E desta vez desligamos a geladeira às 21 horas e 8 minutos Reparem que o consumo nesse período de 12 horas Foi acumulado aí de 306 watts no dia, né? Nas 12 horas Então vamos à conta Agora a nossa geladeira, ela consumiu 306 watts hora Então em 30 dias, mantendo ela ligada, né? Nessa rotina de 8 às 21 horas Ela vai consumir 9.180 watts hora Ou 9.18 quilowatts hora Como o quilowatts, eu já falei, tá mais ou menos um real aqui na nossa região Funcionando de 8 às 9 todos os dias Nossa geladeira estaria gastando uma média de 9 reais por mês Putz, André, caramba, então ela caiu de 20 para 9 Foi 11 reais de economia no mês Mais de 50% do custo da geladeira Bom, não é bem assim não Decidimos então desligar a geladeira à noite Às 21 horas Então a gente tirou a geladeira do tomado Deixou a desconectada até o próximo dia pela manhã No caso, dia 25 do 2 Agora sim, vamos refazer o primeiro teste de 24 horas Para verificarmos como será o consumo Só que aí, gente, agora, depois dela ter ficado desligada a noite inteira A gente vai ter alguma diferença nisso Religamos então a geladeira de manhã Zeramos aquele consumo, né, de 306 watts por hora acumulado do dia anterior Iniciamos o teste às 7,57 horas da manhã Do dia 25, logicamente, novamente Deixamos ela ligada aí por mais 24 horas E desligamos na manhã seguinte do dia 26 do 2 Às 7,54 horas da manhã Reparem aqui no medidor que o consumo agora acumulado Foi de 764 watts por hora Quase 100 watts por hora a mais Que o primeiro teste que havia dado 675 watts por hora Mas aí você deve estar se perguntando, André, por que a geladeira gastou mais se ela estava desligada? Meus queridos, a geladeira, ela possui um aparelho chamado termostato E é ele o responsável por manter sempre a temperatura que você escolheu ali, tá? Como a geladeira ficou muito tempo desligada No caso, 12 horas praticamente A temperatura interna dela, ela logicamente ficou maior do que havíamos regulado Ela foi perdendo essa temperatura baixa, né? Ela foi ganhando calor, na verdade O compressor, então, ele teve que funcionar muito mais Pra poder chegar à temperatura normal Pra poder baixar a temperatura normal de trabalho que a gente já havia regulado E como ele trabalha mais tempo, ele gasta mais energia Então eu digo mais Se essa geladeira nossa, ela também fosse aberta durante a noite Né? Durante os testes aí Entraria mais ar quente E o compressor teria que trabalhar mais ainda Pra poder cair essa temperatura dentro da geladeira, tá? Mas de qualquer forma, nós já temos algumas contas pra fazer Se compensa ou não realmente Então deixando a nossa geladeira ligada 24 horas por dia Chegamos ao consumo mensal aproximado de 20 reais Beleza? Desligando ela todos os dias até as 21 horas E religando ela no outro dia às 8 O consumo cairia pra aproximadamente 9 reais Só que como vimos, ao religá-la novamente no outro dia O compressor teria que trabalhar mais pra baixar essa temperatura E com isso ela acaba consumindo mais energia Bom, se em 24 horas, então, de teste A aposta desligada aumentou o consumo dela em 100 Wh Religando ela todos os dias de 8 às 21 O que dá 12 horas Logicamente teremos um aumento de 50 Wh Que somado com os 306 Wh Que já havíamos achado, né? Durante esse período Daria 356 Wh por dia Que em 30 dias vai nos dar 10,7 KWh por mês, tá? Pouco mais de 10 reais que daria isso Bom, então, tá provado aí Pra minha surpresa Que a nossa geladeira aí Ela gastaria metade da energia Quando a gente desliga ela toda noite Mesmo ela precisando recompensar o aumento da temperatura interna Fazendo com que o compressor dela trabalhe mais Só que aí vem a minha opinião sobre toda essa situação Cinco coisas que eu vou falar aqui, ó Primeiro Eu fiquei surpreso Eu jurava que a geladeira ela gastaria muito mais ao ser religada Pelo fato do compressor ter que trabalhar dobrado Pra baixar novamente a temperatura dela Segundo, que nós fizemos testes em uma geladeira zero bala, né? E usada dentro da empresa Então eu tenho certeza que ninguém teve aqui à noite Então ninguém abriu essa geladeira no momento do teste Ou seja, não entrou ar quente dentro dela O que fez o compressor trabalhar menos no outro dia Do que um compressor de uma geladeira que teria sido aberta E teria entrado ar quente, tá? Terceiro, que na empresa não temos o risco de perder nenhum alimento armazenado na geladeira Por causa do desligamento Em casa, por exemplo, eu já não arriscaria perder alimento Do jeito que o alimento tá caro, né, Bren? Não dá, no supermercado não tá fácil, não Quarto Segundo consultas também em manuais de diversos fabricantes de geladeira A orientação é manter o equipamento conectado 24 horas por dia na tomada Isso garante maior vida útil dele também E dá pra entender porque não vai fazer o compressor trabalhar dobrado E quinto E por último 10 reais de economia por mês Não paga, de jeito nenhum Uma manutenção de uma geladeira Por causa do uso inadequado, uso incorreto Nem se passar 3 ou 4 anos economizando essa grana Enfim, minha opinião pessoal e profissional aí É que não vale a pena tá desligando a geladeira Da tomada toda noite Pra ter uma economia baixa E sobre a oportunidade que eu falei também De se tornar um aluno VIP do curso de eletricista profissional da Engerral Vai aparecer um quadradinho logo abaixo aqui, ó Você clica nele e faça a sua matrícula Vem se tornar um eletricista profissional certificado pela Engerral E assim, o que os alunos mais gostam desse curso É o suporte exclusivo e o WhatsApp Ou pela plataforma de ensino Que funciona de 9 da manhã às 9 da noite De domingo a domingo, bicho É todo dia que tem suporte Suas dúvidas são tiradas praticamente na mesma hora Por isso que eu recomendo o nosso curso, tá? É diferenciado